Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês é o Marcelo E hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, beleza galera? Então, dessa vez a gente não vai jogar um solo, a gente vai jogar nada mais, nada menos que um Equipe Tumulto Com a nossa skin boladona aqui do Deadpool, beleza? Então galera, como a gente tinha marcado ali no mapa, a gente ia cair aqui no Pântano Gloop, beleza? Que tá próximo da safe, a gente vai tentar pegar a shield aqui no Pântano Gloop e depois se mandar pra safe, beleza? Então a gente vai pegar também, aproveita pra pegar bastante material, tentar lootear o máximo possível Porque até agora a gente já tá só com um fuzil de assalto, uma tática e uma vara de pescar, né? Pelo amor de Deus, não pode ter um loot desse jeito horroroso Então a gente vai tentar ir logo ali na frente, parece que um amigo da gente pegou esse baú E deixou um fuzil de assalto com rajada, que logicamente é uma das melhores armas pra mim no jogo Pelo menos eu gosto muito dessa arma Então galera, como daqui dois minutos a safe já vai fechar, a gente já vai se mandar daqui do Pântano Gloop, beleza? Beleza galera, a gente tá aqui no Bosque Choroso E vamos tentar pegar alguma kill aqui, né? Pelo amor de Deus, porque lá no Pântano Gloop não apareceu ninguém Então parece que tem alguém aqui na frente É, tem dois marmanjos ali na frente Beleza, esse aqui já foi pro papo Pronto, o outro provavelmente o boot deve ter levado Eu não sei o que aconteceu ali, mas ok, tinha dois caras ali Então é isso aí, vamos seguir E é isso, eita! Esse boot tá loucão, hein? O boot tá loucão, hein galera? Então vamos seguir rumo aqui, pra gente chegar ali na safe Que tá logo ali na frente Não tá muito longe Ainda bem, graças a Deus, a safe não tá longe dessa vez E logo ali na frente, vamos tentar ver se a gente encontra algum baú Pra gente pegar pelo menos uma sniper ou sei lá Uma arma giratória, qualquer coisa, né galera? Então é isso aí Logo aqui do lado da gente, a gente já viu dois rapazes ali fazendo construção Eita! Tiramos 49 de vida e 29 de escudo Mano, isso daqui é muito bom, velho Vamos ver se tem alguma arma pra carregar aqui Pelo visto não E enfim, é isso aí Mano, como assim, cara? A gente matou o maluco? Velho, a gente matou o safado, velho A gente só tirou 49 de vida E logo ali na frente parece que já tem mais alguém E vamos lá, beleza Tava tretando aí com o nosso boot E é isso aí Roubamos a kill do boot E é nóis Três kills aí já no equipe do Muto As outras três kills, eu não sei se é dos boot Ou se é dos players normal mesmo Mas é isso aí, galera Eita, já quebraram minha construção aqui Já tô pistola Não gostei Ih, rapaz Mano, sempre tem que ter um cara à costa, né velho? É impossível Não existe jogo Battle Royale sem carinha à costa Beleza Vamos cair aqui de novo Só que um pouquinho mais em cima aqui, né Ali já tem um Beleza Pronto Não sei como eu matei esse cara Porque minha mira tava muito ruim Mas ok Levamos o cara Vamos ver o que a gente encontra por aqui Parece que tem algum player ali na frente Não, é só o boot Vamos pular aqui de novo Vamos cair nessa cama elástica aqui de volta Beleza Vamos voltar aqui pra construção Que parece que tem alguém aqui em cima Sim, tem alguém aqui em cima Mas como tá tendo uma treta insana com os boots aqui Com certeza O cara já deve ter morrido Mas ok Vamos continuar aqui Beleza Mano, esses boots tá brigando muito, velho Meu Deus, olha que treta insana Vamos matar esse cara aqui Beleza Era um outro dedo Mas já foi pro saco também Vamos ver o que a gente encontra ali na frente Eita É, o cara costa de novo, mano Meu Deus do céu Velho, eu já tô ficando irritado com esses caras costa, velho Sempre tem que ter uns a costinha, mano Isso é muito chato, velho Nossa, o time já tá com 68 a 65 Eu espero que os caras da equipe inimiga Eles não virem Pelo amor de Deus Já tem uma armanja aqui embaixo Querendo pegar esse loot, esse drop aqui E eu não vou deixar Beleza Beleza, beleza Pronto Maravilhoso, cara Nossa, mano Esse fuzil aqui de assalto com rajada é muito bom, velho Meu Deus do céu Vamos pegar esse drop aqui Tá, vamos deixar essa pump Vamos pegar esse pula-pula aqui Vamos pegar essas coisas que estão aqui E vamos meter o pé Ótimo Vamos usar esse pula-pula aqui Que vai ser muito útil pra gente voltar lá Pra treta de novo E é isso aí Vamos continuar usando o nosso pula-pula Porque, né Tá um pouquinho difícil Beleza Ainda bem que tinha essa construção aqui Senão a gente não ia chegar nunca de volta aqui em cima E, beleza Vamos tentar matar esse cara aqui Ótimo Levamos um Midas aqui, né Pelo jeito Muito legal Então vamos continuar aqui Eita Cai muito errado, hein, cara Meu Deus do céu Mano Beleza Vamos continuar construindo aqui Eita Já levei bala-costas Já levei duas balas de 12 costas Cara, esse não é muito bom, não Meu amigo Você não tá querendo enfrentar comigo, né Olha, meu amigo O Bote levou você, meu querido Me desculpe Dessa vez não foi culpa minha Mas você me deixou com 5 de vida Meu Deus do céu, mano Meu Deus Ó, tem mais outro Deadpool ali na frente O Bote vai levar e deu a kill pra gente Menos mal Porque aquela kill anterior era da gente O Bote levou Pelo menos aí já tá tudo equilibrado Entre mim e o Bote, né Tá tudo tranquilo Então vamos subir nessa base aqui Logo em cima aqui da agência Porque com certeza aqui deve ter uns marmanjos muito chatos Mas antes de tudo A gente vai recuperar nossa vida, né, galera Porque a gente tem Magic Kit aqui A gente tem dois Magic Kit Então vamos usar pelo menos um aqui Pra gente recuperar nossa vida No máximo, beleza Pra gente não tentar tretar com os caras Com 5 de vida Aí é muita, muita apelação Muita sacanagem E muita nubice, né Não pode Então vamos lá Vamos ver Ih O cara se matou, velho O cara se suicidou Olha lá Meu Deus, mano O cara se suicidou, velho Ele foi tentar ou matar o Bote Com certeza ele foi tentar matar o Bote Ou ele me viu e tentou me matar E errou a mira do míssil, galera Pelo amor de Deus Como é que o cara se suicida daquele jeito, velho Meu pai do céu, mano Mas é isso aí Vamos cair aqui pra baixo, né Já que já quebraram toda a construção ali de cima Vamos fazer o seguinte Eita que pouso perfeito Meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos subir Tentar subir de novo Porque parece que caiu um marmanjo lá pra cima E como eu havia falado Era esse rapazinho aqui Que já foi Nossa, cara Eu tava com muita pouca bala aqui Não sei como é que eu matei esse cara Mas tudo bem Beleza Vamos continuar aqui Olha o tanto de material e de bala Que o cara deixou pra gente Beleza Isso vai ajudar muito Valeuzão mesmo, hein, cara Então vamos fazer o seguinte Caramba 100 a 100, cara Meu Deus do céu Tá muito acirrado isso aqui, hein Tá muito acirrado Tá 100 a 100, galera Nossa, vamos pegar esse jump pad aqui Vamos lá pro outro lado Porque a treta tá mesmo Intensa desse lado aqui Vamos pular nesse outro jump pad aqui de novo Beleza Vamos parar nessa construção aqui Eita, errei tudo Mano do céu, errei tudo E tem um deadpool aqui na frente E a gente vai levar esse cara Vamos levar esse deadpool E beleza Maravilha Nossa, mano Eu tô com muita, muita, muita sorte Aqui, hein A gente já passou das 9 kills aqui Na equipe tumulto Lógico, na equipe tumulto É muito mais fácil, né Até porque você morre E volta à vida de novo Então não é tão difícil assim de jogar Então a gente já tá com 10 kills aqui Na partida Eita Mano, o mesmo cara, velho De deadpool, velho Mano, eu já matei esse cara Umas duas, três vezes Eu acho, velho Esse cara já deve estar muito chateado comigo Mano, na moral Ele deve estar muito chateado comigo Cara É a terceira vez que eu Não, não, não Pera aí Ele vai cair aqui de novo, velho Não, mano Pelo amor de Deus E caiu um desgramado de um Midas aqui, cara Pra encher o saco Ah não, mano Ah não, velho Poxa Galera Que briga feia que tá tendo aqui Entre os caras de Usbut, hein Meu Deus do céu Não tenho nem o que dizer, hein, cara Com certeza vai aparecer algum Costa Eu não falei? Mano Com certeza Sempre aparece um cara Costa E é sempre um cara de Midas, velho 124 É 118 E só falta mais um E foi Maravilha Mano Maravilha Essa partida foi sensacional, cara Victor e o Reale, galera 125 A 119 Beleza Não foi ruim assim Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis Valeu Até o próximo jogo No próximo vídeo Fui Música